Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador Minhas causas entreguei em tuas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou, garantiu que serei mais uma vencedora Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo e fiel Ah, tia Déia, vou cobrar! Você é muito grande, seu guarde? Muito grande mesmo, Fizade Você já fez algum curso aqui ou tem tempo para te fazer? Tenho, bastante, bastante, com certeza E o que você queria fazer? Ah, o que tiver hoje curso, o que a gente puder fazer, meu filho, eu venho fazer Só me dá oportunidade, não é não? Para a gente crescer, quem não quer? Meu nome é Rosângela Barreto, na Paraquim, a Vinciclã, eu gosto muito da UL Trabalhar aqui há tanto tempo, como a gente gosta de brincar aqui pelo contato visual Já subir na rampa, a gente já sabe O aluno, a gente capta muito pelo andar Pelo jeito dele, assim, parado Ali um exemplo, olha lá Três funcionários ali, não precisa nem andar de crachá Ou eu tô andando ali, olha o aluno como é que anda Olha aqui os alunos aqui também, que aquilo ali é aluno Ou tá, tá, como é que se fala, fazendo um curso aqui Mas é aluno no caso, né? Esse daqui Não é funcionário, tá perdido Normalmente também é muita gente que vem aqui com as cheiras Também A gente identifica do dia a dia que a gente tá aqui E aqui é muito, como é que se fala? A gente aqui É muito comunicativo com vocês, que é aluno Eu gosto muito de estudar, de querer aprender mais Eu sou o Carlos Alberto Aragão Tenho 11 anos e 12 meses de privilégio Moro em Aluma Bom, eu fico praticamente restrito aqui Eu chego aqui em 9 horas e saio às 21 Nunca... saio do seu andar, do seu espaço então? É, raramente, é só pra comprar almoço Pra dar algum material, só isso Sim Já fez algum curso? Não Tem vontade, tu tem vontade de fazer? É, eu até tenho, mas eu fico praticamente o tempo todo aqui Ou seja, uma jornada de 12 horas a um dia Eu fui fazer curso, eu naturalmente queria abrir mão de um horário Que aí que me quebraria um pouco a minha renda Eu trabalhava aqui antes com duas pessoas de auxílio, me ajudando Mas como caiu drasticamente o movimento Aí, agora eu estou sozinho Trabalhando já um ano, um ano e pouco já sozinho Dessa papelada que você pega aí Alguma coisa que te chama a atenção, assim? De texto, alguma coisa? Olha só, é... A gente, como operador Sendo que um material, por exemplo Você põe lá em pessoa lá E você não tem tempo pra estar visualizando Pra ver o que está Então, enquanto o fluxo de gente Bastante gente na fila Então, é mais difícil você ficar concentrado Raramente eu vejo isso E das raras vezes que você viu? Ah, mas eu vejo que eu vejo A ver, me chamou uma atenção De um material do rapaz que faz história Até se formou já De uma dissertação dele Que eu achei bastante interessante Era sobre o que? Ah, falando sobre o movimento negro Acho que foi assim E se tivesse algum espaço aqui plural Que você pudesse conversar com outras pessoas Interagir com outros funcionários Com alunos, com professores Numa sala pra eles conversarem Sobre vários temas Você teria interesse de participar? Tivesse algum... Mas isso aí também requer também horário Sim Como eu falei antes O horário vai estar disponível Mas se tivesse tempo disponível Você teria interesse? Sim Até porque também Eu quero ser uma técnica Para a situação da administração Bota chin Bota chin Bota chin Bota chin Bota chin Obrigado.